Bom dia, sertanejo, volume 1. Alguém, eu preciso ter alguém, alguém, que me faça ser feliz. Alguém, pra ficar junto de mim, alguém, que me queira amar também. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir, nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar, que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meus sentimentos. Quero amar, sem pensar, que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar, que a vida me deu de presente o que eu tinha. Quero amar, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meus sentimentos. Quero amar, sem pensar, que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Quero amar, sem pensar, que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Quero amar, sem pensar, que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Beleza! Beleza! Ponte Sertanejo, quer dizer, os aplausos, legal!